Música Convidamos para compor o painel debate 2 com o tema Como está a demanda por cafés sustentáveis no mundo? Eu gostaria de convidar a moderadora Karine Ferreira, repórter agronegócios, Valor Econômico S.A. Convidam também os participantes Christian Wolters, Gustavo Guimarães, Eduardo Sampaio. Convidam também a Natália Monner. Aplausos Boa tarde a todos. Bom, é um prazer participar desse simpósio. Primeira vez que eu venho a Monte Carmelo. E a gente vai discutir, nesse painel especificamente, como está a demanda por cafés sustentáveis, né? Já que estamos aqui na região que tem a maior área de café certificado do país. Conforme já nos disseram aqui os representantes da cooperativa, a Federação dos Café Cultores do Cerrado Mineiro. Boa tarde. Bom, vamos então iniciar o painel? Eu convido agora o Christian Wolters, que é representante do programa do COF nos Estados Unidos e na Ásia. Bom, vamos lá. Então vamos lá. Boa tarde Boa tarde a todos, palestrantes, painelos, produtores de café, Serginho, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar sobre a demanda para os cafés sustentáveis. Boa tarde a todos. Café sustentável é basicamente a razão do meu dia a dia. Eu acordo para vender café sustentável já há bastante tempo e fiz parte de organizações como a RUTES no passado. E fiz parte também do conselho, da presidência da SCA, onde sustentabilidade tem sido um tema de primeira prioridade há mais de 15 anos. Mas para falar de sustentabilidade no café, é preciso que se estabeleçam os parâmetros. E esses parâmetros, eles vêm evoluindo a cada ano que passa. A gente acaba incluindo outros fatores que são absolutamente, antigamente seriam periféricos, hoje estão no centro da discussão. E o clima passou a ser um dos fatores prioritários não só porque ele vem apresentando as distorções aqui no Brasil, que é o maior produtor de café do planeta. O maior produtor de arábola, o maior produtor de café sustentável, o maior produtor de cafés certificados. Mas o clima também vem provocando distúrbios em várias outras regiões produtores. Então é difícil falar de sustentabilidade sem incluir todos os fatores que estão englobados, que são clima, que são relações trabalhistas, que são relação. E os níveis de tolerância existem legais para meio ambiente em diferentes países produtores. Não existe um nível, se sabe que o Brasil tem um nível mais alto, a cobrança mais alta, a lei mais rigorosa, em termos de meio ambiente, em termos trabalhistas, em termos de relação social. E que o Brasil também vem apresentando um maior aumento de qualidade médio na sua produção de arábio, como até na produção do colinômico, em relação a qualquer outro país. O mundo está aí a colônia, que agora anunciou um programa de micro-lots, para poder sair um pouquinho do padrão, dos supremos e excelsos, que eles vêm promovendo há mais de 40, 50 anos. Mas temos que falar um pouquinho sobre o mercado. E fica difícil falar de maneira diferente, sem englobar o mercado. Primeiro, porque o mercado que comanda a demanda, ou não, pelo café. Tudo que os torradores, os meus clientes, podem fazer, torrar é café. Então, temos que falar um pouquinho do cenário mais alto. A grande questão do mercado hoje é qual será a safra de 2015. Essa que está florando agora, é que esperamos lá pegar e frutificar. Porque o Brasil, com a exportação média de 33 milhões de sacas pelos últimos quase 5 anos, conquistou o mercado, saindo dos 28 milhões, 5 anos antes. O Brasil também é o segundo maior consumidor de café do mundo. Ele vem consumindo com uma ferocidade enorme, principalmente porque o torrador e o consumidor estão mais perto do café aqui do que os consumidores e os torradores no hemisfério norte. Essa questão de 2015 é fundamental, porque os estoques, eu vou falar rapidamente sobre os estoques, eles não demonstram uma necessidade aguda. agora, eles demonstram um estoque suficiente, mas em curto prazo, esses estoques vão se deteriorar. E se a produção brasileira for menor para 2015, do que os 30 e 3 milhões necessários para a exportação, e os 20 e 22 milhões necessários para o consumo interno, café brasileiro vai estar em squeeze. A oferta vai estar diminuída. A gente acredita que até essa safra que foi colhida, outubro, novembro, dezembro passado, da América Central, e provavelmente incluindo o México, que teriam que produzir 16 milhões, foi de apenas 10 ou 11 milhões. Mais que 10% dessa recuperação deve ocorrer na safra que o comércio acolhia agora, no final de 2014. Então, eles sobram para os 11 ou 12 milhões de saques, que, juntamente com uma possível redução da safra brasileira, se torna um problema, porque se torna insuficiente para a demanda mundial. O Brasil continua sob o impacto da seca que ocorreu em janeiro e fevereiro, no veranico, com uma temperatura média acima, que é normal em 4 graus centígrados, provocando aquela situação que nós conhecemos e que estamos colhendo agora. E também a situação para o ano que vem. Só um momentinho. Eu gostaria de convidar o pessoal lá de trás para tomarem seus assentos aqui na cadeira. Daqui a pouquinho, a gente vai servir o cough break para vocês, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos aqui do painel. Obrigado. Obrigado. Então, dentro do complexo Walters Buquedas, empresas Walters, nós acreditamos que houve um impacto por vários motivos. Primeiramente, a safra 2015, essa colheira em 2015, passa pelo ciclo baixo natural de produtividade das plantas. Segundo lugar, a situação de altas temperaturas em janeiro e fevereiro até março criou uma redução do crescimento de rama nos pés de café nas áreas afetadas, principalmente no sul de Minas, boa parte do estado de São Paulo e algumas outras partes. E nós temos uma previsão mais otimista nossa para o ano de 2015, é de 40 milhões de safras. Acreditamos que essa safra aqui foi em torno de 44 a 46 milhões. Então, se a gente olhar um pouco os números, a gente olhar e ver que havia talvez 12 milhões e meio, 11 milhões e meio de carrego dia 1º de janeiro de 2014, e que ele foi consumido chegando a 1º de junho desse ano com um carrego de 1,7 milhões, que são basicamente os estoques governamentais, em que o Brasil vai colher 40 milhões, menos, se juntarmos 40 milhões com 1,7, desculpe, esse 1,7 é o estoque de carrego dia 1º de janeiro de 2015. Então, lá teremos aí em torno de 41, 42 milhões de sacas, menos 22 o consumo interno. E vamos dizer que a gente seja obrigado a perder mercado de exportação, menos 30, nós vamos acumular um déficit aí de produção de 10,2 milhões de sacas em 1º de janeiro de 2014, às portas da próxima safra. Vamos olhar um pouquinho no fator, o aumento de consumo global. O consumo global, ele vem tendo uma performance de aumento de 2,5% a 3% já há quase dois anos. A maior parte desse aumento se dá em países produtores, como o Brasil, a Indonésia, a Guatemala, a Etiópia e a própria Colônia. Então, nós tivemos em 2013 uma demanda de 145 milhões, 0,7, com outra uma oferta em torno de 146, quase o mesmo número. Então, um número equilibrado, mais os estoques pelo mundo. Em 2014, a oferta caiu mundial para 139, 140 milhões de sacas, é o que nós estamos vendo. Isso com redução da safra brasileira, principalmente, e com a situação de quase 5 milhões de sacas a menos da América Central, incluindo o México. A demanda, no entanto, ela cresceu para 149, com esses 2,5% de aumento de consumo. Estamos vendo para 2015 uma oferta de em torno de 142 milhões, incluindo esses 40 milhões de sacas do Brasil, o carrego do Brasil, a não recuperação plena da América Central, e o consumo, mesmo a estes preços, aumentando, então, 2,5%, para 153 milhões. Se olharmos quanto mais o consumo pode crescer até 2020, nós estamos falando aí de um mínimo 22 milhões de sacas mais necessários. Porém, isso reflete um déficit de produção mundial. É importante a gente olhar o déficit de produção, mas também saber o que existe de potenciais estoques pelo mundo de 1º de julho desse ano agora. Quando partimos de uma safra reduzida, colhida no Brasil, aumento de demanda mundial, redução global de produção, quais eram os estoques disponíveis pelo mundo? E dentro da nossa visão, da nossa empresa, tudo o que nós fazemos é comprar e vender café, ou vender café com representantes, a gente precisa estar em paro, ou pelo menos ter uma visão de onde está a produção, de onde está os cafés e a demanda. E a gente acredita que havia em torno de 9 milhões de sacas disponíveis na América do Norte, a Europa com 9,2% e a Ásia com mais 4,5%. Esses números, para nós, são números que são baseados em organizações internacionais, mas principalmente no comércio. Então, o estoque global de 22,7 milhões de sacas, ele praticamente vem a compensar o déficit produtivo mundial de dois anos seguidos, que são a safra que entrou agora e a próxima, em torno de 20, 21 milhões de sacas. A gente passaria com o carrego dia 1º de julho de 2016 com um superávit, ou um carrego de 2 milhões de sacas desses estoques mundiais. Então, o que nós vamos ver, o que a gente espera ver, é uma redução dramática dos estoques pelos próximos 24 meses, 24 a 18 meses. A gente vê uma relativa estagnação com um déficit de produção. A gente não sabe como é que vai ser em 1º de julho de 2016 e em diante, se o Brasil vai estar esperando uma super safra. Se está esperando uma super safra, pode fazer pontos, pode começar a colher mais cedo. Já vimos o Brasil colher em maio, já vimos o Brasil colher em abril, as safras precoces, e isso ajuda a, de uma certa maneira, regular o mercado, e sofrer, e causar menos sofrimento para a indústria. Então, com esses números, dentro da nossa visão, a gente acredita que sustentabilidade se torna mais aguda. A transparência, a gente vive hoje o Big Bud Brother virtual, estrutural e até social que temos hoje, porque hoje eu recebo clientes nossos aqui no Brasil visitando as fazendas, com o iPhone, qualquer outro, eles tiram as fotos, tiram um filme, sentados em cima de uma colherdeira, vendo a lavoura sendo colhida de outra maneira, e tal, mandam para o departamento deles de marketing, meia hora depois está saindo do website deles. Então, sustentabilidade, se tornou mais do que uma opção, se tornou até um alerta geral, porque quem não estiver se enquadrando dentro do que não as leis de outros países produtores, mas as leis dos países consumidores exigem, vão ser facilmente detectados e facilmente entrarão no rol de empresas ou de países ou de legiões que não compartilham com a demanda do consumidor, com a demanda legal e com as exigências sociais, ambientais e comerciais de países consumidores. Eu acredito que hoje provavelmente 30% da produção mundial é sustentada de uma forma certificada, mais grande ou mais grande rigorosa. Esse é um número muito forte, é um número muito grande. Existe um caminho muito grande para seguir, mas principalmente 60% dos consumidores estão preocupados com o café produzido, se existem as leis, as condições básicas de sustentabilidade e eu diria que provavelmente no hemisfério norte 100% das empresas estão preocupadas com responsabilidade corporativa. Quando que elas vão abraçar as que ainda não abraçaram certificação ou programas de comércio direto ou transparência total, ou seja, outros nomes que existem aí no mercado, isso é uma questão de tempo. O que é mais urgente para eles é acesso a cafés de qualidade, acesso a cafés responsáveis, porque, pela visão que nós temos, esse acesso vai se tornar bastante restrito nos próximos 24 meses. Produzir café me parece continuar ou mais do que nunca sendo um grande negócio, só posso incentivar os produtores da região de Cerrado a continuar no seu trabalho, de divulgar a região de qualidade, divulgar a sustentabilidade que vocês aplicam e aumentar a produção porque a participação de vocês no mercado internacional é assata garantida, a demanda está lá. Muito obrigado. com a gente esta perguntas por final, agora eu convido o Gustavo Guimarães, que é engenheiro agrônomo e gerente de sustentabilidade e processos da Terra Atividades Rurais Limitada. Bom, boa tarde a todos Primeiramente eu queria agradecer muito A comissão organizadora No nome do Regis, do Serginho Também no nome do Eduardo Trevisan Que nos convidou com essa Apresentação O que eu vou fazer hoje É relatar um pouco a experiência Da Da Terra com certificação E um pouco do que nós estamos fazendo lá A propriedade do município de patrocínio Um pouco da nossa experiência Realmente é uma troca de experiência Esse é o propósito da apresentação de hoje Bom, Gustavo A gente estava até O Cristian até mencionou Que 30% da produção de água É estimada que seja sustentável Você também acredita que tem potencial Para crescer mais? Sim, a visão da Da Terra Sem dúvida é de que A visão da Da Terra Sem dúvida é que a gente tem que desplugar do mercado Quanto a visão nossa Eu não estou dizendo que todo Eu não estou dizendo que todo Todo proprietário rural Todo cafeicultor Deva seguir essa linha Existe mercado Para vários posicionamentos O posicionamento da Da Terra É realmente Entrar num nicho Gourmet Um nicho De cafés especiais Vamos dizer assim Da ponta Do ponto de vista de qualidade E sustentabilidade E sustentabilidade Então, para nós Sem dúvida Destacar Desplugar do mercado É um grande diferencial E para isso A gente tem seguido Outros produtores Que tem acontecido Isso Então, eu queria relatar um pouco O que é o grupo Da Terra O que é a Da Terra Da Terra é o ramo É a empresa do ramo agrícola De um grupo Da Holden Onde o maior negócio É a automotiva Que quase todos os senhores conhecem Que é a Deposcoal E tudo isso Todas as empresas São Trabalhadas Ainda com um cunho familiar A família Pascoal Ainda é a Grande acionista Do negócio E temos a Fundação Educar Onde eu tenho Que ressaltar É um trabalho Muito ativo Na parte educacional Onde já distribuiu Mais de 48 milhões De livros Para a rede pública brasileira É um trabalho Muito bonito Que a empresa faz Eu queria falar também Do nosso Presidente É uma pessoa Não é porque eu trabalho Para ele Mas é um daqueles brasileiros Que vale a pena Conhecer É um brasileiro Que realmente acredita No nosso país É o Luiz Norberto Pascoal Essa é a nossa visão Eu não vou ficar lendo Powerpoint Vocês leem muito mais rápido Que eu Mas o que nós projetamos Sermos reconhecidos E ter como uma empresa De qualidade Que respeita o colaborador Respeita a sua comunidade Respeita o seu cliente E que buscamos A melhoria contínua Essa é a visão Da Daté Rapidamente Essa seria uma distribuição Do ponto de vista De qualidade O café Onde 79 pontos Estaria abaixo Do café especiais De 80 Ah, faltou uma linha ali Mas entre 80 e 84 São os cafés Que a gente chama Limpos Nós acreditamos Que todo cafecultor Tem condição De produzir Cafés Acima Pelo menos De 80 pontos É uma questão Muito mais De manejo De trabalho Do que propriamente De natureza E etc Quantos pontos Lá em cima Acima de 85 Realmente Já é uma É uma Pontuação Um nicho Muito mais difícil De atingir Então Nosso grande propósito É buscar Que a nossa produção Esteja pelo menos De 80 pontos Para cima E mudar A configuração Dessa pirâmide Eu vou fazer Uma linha do tempo Como que a Daté Chegou Aqui no caso Eu estou falando Pela Rainforest Que foi o motivo Do convite Como que começou O Luiz Norberto Conheceu a Epoquei Então Em Nova York Em 98 Foi a época Até então Se chamava Epoquei E ele começou A se aproximar Dessa mentalidade Desses conceitos Isso já está em trisco Em todas as companhias Do grupo Se não for Para fazer direito Sai fora Esse é o recado Que a gente recebe Ele já teve Outras empresas Fechou Porque não atendia Esses parâmetros De ética De respeitabilidade Na época A sua coisa Aquela da banana Chiquita Chiquita banana Porque Naquela época Foi unida As duas As duas Sedicações Chamadas Better banana E aí veio Realmente A Rainforest Que foi lá Para Costa Rica E como O próprio nome diz Rainforest Foi Predominantemente Nas áreas De cafeicultura Sombriada E aí Veio o grande desafio A briga Entre Café Pleno Sol Versus Café Sombriado Vieram Os técnicos Da Rainforest Com um grande Cunho Do Imaflora Para mostrar Que a nossa Cafeicultura Não era Competitiva De outra forma Que não fosse A Pleno Sol Foi feito Vários Pesquisas E terras Eu não vou Tenho lugar Com isso E finalmente Foi aceito Pela Rainforest Lá na Costa Rica Que cafés Não sombreados Pudessem ter Essa certificação 2002 Foi a nossa Primeira auditoria Que Para certificar Rainforest 2000 Nós só tínhamos A certificação A 2000 Isso A 2001 Que foi Um grande Normalidade Relativa Para que a gente Organizasse melhor A propriedade Melhorasse O nosso processo E estivéssemos Melhores Preparados Para Sermos Auditados E certificados Para Rainforest O que Que eram os maiores Problemas Muitos dos senhores Lembram Que não havia Retorno de embalagem Naquela época Tivemos Construído Um Lace 1 Um depósito Para resíduos Lace 1 Isso era uma coisa Que nem no município De patrocínio Não tinha É uma parte Também Que agora Está acontecendo Recentemente Problema Controle De incêndios Era o nosso Mário impacto Externo Tivemos Que fazer Uns acolhos Com vizinhos E tentarmos Juntos Reduzir O nosso risco Incêndio Infelizmente Essa semana Nós tivemos Um grande incêndio Que há 3 anos Não ocorria Nós Não estávamos Conseguindo Acreditamos Que estamos Evoluindo Do ponto de vista Desse controle Eu vou me adiantar Para não perder muito tempo E o problema Dos influentes Que eu vou me adiantar Em 2003 Nós conseguimos A certificação Mudou o logo Depois com o tempo Fomos a primeira Fazenda Importante Agrícola A primeira Certificação Do ramo Agrícola No Brasil Fomos a primeira Estamos muito orgulho Disso Devido a uma reunião Que houve no Japão Promovido pela Canematsu Buscou-se parceiros Fornecedores De cafés certificados A terra tinha acabado De se certificar Então foi o primeiro Foi a única empresa Grupo De café Que foi nessa reunião O resto era Guatemala Costa Rica E firmamos Um contrato bom E a Canematsu Continua sendo O nosso maior cliente De cafés certificados Um detalhe Que eu queria dizer Na época Só na terra Sozinha Conseguia comercializar Cafés e R.A. Num volume superior Até Guatemala E Costa Rica Juntas Então foi um grande Impulso Pro Brasil De forma geral Com cafés certificados Em 2006 O Serginho Participou muito Foi uma época Que a ideia É de repartir Fazer o que nós estamos Fazendo agora Compartilhar Conhecimento Então a da terra Auxiliou a formação Dos primeiros grupos Certificados Com certificação em grupo E isso se mostrou Muito, muito positivo Para toda a região Então a nossa intenção Não é uma coisa Particular Restrita a nós A ideia é Que toda a região Esse é um dos intuitos Da empresa Compartilhar E todo mundo Ter vantagens nisso Foi nessa época Também que começamos Com o varejo Na época A torrefação Pequena Em Valinhos Onde nós Começamos a atuar No mercado De varejo Cafés especiais Encomenda Talvez duas vezes Por semana Entregávamos Entregamos Para Clientes finais Que é uma experiência Nova Conseguir chegar Lá na ponta Realmente Foi um projeto Embrionário E está Está ainda vigente Aqui Essa é uma planilha Que o Eduardo Me passou Só mostrando A curva de crescimento E quanto Que o De crescimento Da área De café Certificado De R.A. no Brasil De 2007 E 2011 Então É uma curva Ascendente Forte Que é Incontestável E Ela fala Por si só 2011 2011 Foi um ano Que nós conseguimos A certificação Clima A módulo clima Nós somos a primeira Fazenda do mundo A conseguir isso Tem um foco Muito forte No assunto Do simpósio aqui Que é Pensar no futuro O que nós podemos fazer Para mitigar As ações Que o clima Está nos proporcionando Então É o conceito De estar pensando Um pouco na frente Do que pode estar acontecendo Então Estão instaladas áreas Como Um suplemento Parcial É uma série De trabalhos Para tentar entender O que E tomar decisões Do que nós podemos fazer No futuro Também em 2011 Eu queria realçar Esse projeto Do parceiro Fornecedor A ideia É Estarmos próximos De produtores Que estão Preocupados Com a qualidade E Trabalharmos juntos Até do ponto De vista De comercialização Talvez juntos Nós conseguimos Colocar esse café Lá fora De uma forma Mais interessante Aqui também É uma planilha Que o Eduardo Me passou E eu acho Que é muito importante Para a nossa região O tanto Qual a importância Do cerrado Dentro da Rainforest O gráfico É gritante E isso É muito louvado A todos os senhores Por essa conquista Nós sozinhos Somos praticamente Cinco vezes maiores Do que Todas as outras regiões Então O cerrado Realmente É um diferencial Dentro da Rainforest Aqui também Um gráfico Dizendo O quanto Que a terra Se posicionou Como exportadora De café E água Não é intuito Da empresa Ser a maior exportadora Longe disso Mas temos colocado Praticamente 95% Da nossa produção Lá fora Como R.A. Até Griders Está conseguindo Um posicionamento Interessante Lá fora Então é só Como durante os anos A última da terra Se posicionou Como exportadora De café Vou apressar E ali O ateliê No mercado interno Também É o primeiro colocado Pode tocar E 2014 Nós queremos Incrementar O nosso trabalho Do parceiro Fornecedor Estamos participando De alguns fóruns A nível de CEO O Luiz É que participa E temos alguns trabalhos Junto a Rainforest E aqui eu queria destacar Muito Mais uma ferramenta De a gente se desplugar Do mercado Para benizar A conquista Da denominação De origem Eu acho Que todos os produtores Têm que valorizar isso É uma coisa Que ninguém tem E talvez Nós não estamos usando Ainda Essa ferramenta Como deveríamos Então nós estamos Com Uma joia na mão E talvez Não estamos Sabendo aproveitar O suficiente Então quero dar os parabéns Pela conquista Da denominação de origem Aqui são as nossas certificações Rapidamente Para tocar E aqui eu vou fazer Rapidamente O que a gente faz De trabalho Lá dentro da empresa Aqui é uma comparação Com a Costa Rica A condição muito adversa A nossa Como eles trabalham lá Vou nem perder tempo Aqui é interessante Aqui está A unidade de benefício Não sei se dá para ver No fundo Passa o rio Bom que essa pessoa Não vai poluir esse rio É muito mais difícil Que a nossa condição Mas em contrapartida Eles têm um preço Para passar Eles têm um café maravilhoso E eles conseguem 40 centos a mais Do que a gente Então de alguma forma Eles conseguem Diferenciar Uma condição Muito mais adversa Entre nós Então nós estamos Na terra Usa muito isso Como aprendizado Tecnologia Esses termômetros Essa falta de 2008 Eles controlam Os secadores deles Há muito tempo Nós estamos começando Com essa tecnologia E agora Nós não estamos Ainda com a cultura Qualidade Turismo Também uma fonte De renda extra Dos produtores Aqui Era aquele gráfico Que era para trás E para baixo Vamos tocar Aqui o que a gente faz Operacionalmente Aqui eu vou ser muito rápido Porque todos os senhores Estão muito familiarizados Com isso Seleção das nossas sementes Viveiro Mapa da fazenda Tentando mecanizar ao máximo Tudo reto Tudo quadradinho Vamos tocar Vamos tocar Isso é bem padrão Acho que todo mundo aqui Está bem Manejo no mato Tentar Essa parte de compostagem É muito interessante Usar os melhores Nossos resíduos Na propriedade Quebra-ventos Diminuir a incidência De doença Nós tivemos que fazer Um investimento grande Em irrigação Reter a nossa água Vamos embora Associação com empresas E universidades Com alternativas de controle Nós temos isso A nível embrionário ainda Nossos parceiros Então nossos parceiros Como instituições de pesquisa Mas eu quero chegar lá na frente Vamos tocar Isso é a nossa colheita Não ficou nenhum O recado lá na frente É o seguinte Aqui é a nossa ETE Estação de tratamento Ainda estamos apanhando Com isso Não dominamos Mostra só aquela foto Dos copinhos Essa é a água Que nós estamos conseguindo Reusar O último copinho Da direita É uma água Que nós conseguimos Voltar para o sistema E trabalhamos Até 5 semanas Com essa água É um processo Ainda não definido Não está ainda Conquistada Mas estamos buscando Trabalhar O reuso Da água do lavador E aqui é a parte social Vão tocar Nosso contato Com os clientes É muito importante Isso eu acho Que é um diferencial Eles se sentirem parte Como se fosse uma grande família Realmente Havia uma aproximação Com os nossos clientes Aqui é um trabalho Vamos lá no final Que é o preço Que é o que todo mundo interessa Aqui Nós fizemos uma imagem No ano passado De micro e nanobots Olha lá Onde a gente Ficou surpreso Com o resultado Todo mundo sabe O preço do dólar Isso aí Está muito ruim a tela Quando nós fechamos uma média Foram 60 sacas só Pode baixar Vai baixar Nós conseguimos um preço médio De nove pontos Alguma coisa Dólares por libra peso Achávamos Que estávamos Para ferrarem na mão Foi maravilhoso Conseguimos Nos desplugamos Do mercado Como uma Lógico que é uma pérola É uma coisa muito pequena Lá embaixo está não Mas pode ir na outra Dentro desse vídeo Isso é um site público Qualquer um pode entrar Não tem segredo nenhum Nós olhando no site Tem uma fazenda No Panamá Chamada Fazenda Esmeralda Como os senhores devem conhecer Onde eles têm um café queixa Maravilhoso Entrei no site deles E aí estão os preços 75 dólares por libra peso 47 120 O que eu quero mostrar aqui É que existe E os clientes deles Que ganharam ali no leilão Não são os nossos É um universo Totalmente novo De gente Ávida por cafés Super especiais Eu não estou querendo dizer aqui Que todo mundo deve fazer isso Eu estou dizendo O que nós estamos buscando E assim Outros grupos também devem Existe esse mercado Eu particularmente não acreditava Existia gente com coragem De pagar 40 60 120 Noz por libra peso E não é um volume tão pequeno E eles estão com o leilão 2014 Acho que já até aconteceu E outra ponta Essa foi a viagem de 2008 A foto está ruim Jamaica Todo mundo conhece café Blumaut 101 frangos suíços Isto é o Porto Estava lá Tirei a foto Blumaut é 101 E ao mesmo tempo O café da Colômbia Que sempre foi dito Como Supra sumo Está a 1950 E tem um café brasileiro Que eu não sei quem é Também equiparado a 1950 Só para mostrar Que existe Potencial Existe a capacidade Da gente estar agregando Mais valor Ao nosso produto Essa indicação Sem dúvida Nos auxilia Mais uma ferramenta Para conquistar isso Muito obrigado O Eduardo Sampaio Que é representante Da certificação UTS No Brasil Boa tarde pessoal Deixa eu fugir da Microfonia São 4h36 E eu viajei 6 horas Para estar aqui Com vocês hoje Adoro estar aqui No Cerrado Sou produtor Sou consultor E representante Da certificação UTS no Brasil Há 10 anos O Regis me convidou Para comungar com vocês O que a gente pensa E mais particularmente Eu pessoalmente No futuro Da demanda De cafés certificados Ou sustentados Aliás A gente tem que Usar a palavra Sustentável Daqui para a gente Para frente Então Eu gostaria de fazer Uma proposta Para o ano que vem Que é que está ficando Tão gostoso Esse simpósio Que a gente racha Em dois dias Dados Dos bons temas E palestrantes Como foi aqui O professor Mônio Almonche E vou lembrar O meu primeiro Nascimento Que não sei se ainda Está aqui Que diz que o espaço Café de Belo Horizonte É roubar a feira De BH E roubou E esse ano Nós tivemos Três dias Fantásticos lá Com um tema De sustentabilidade Que abrigou Mercado Que abrigou Construção de terraços Custos de montanhas Sustentabilidade De um modo geral O Weber Acaba lá falando Também E foi muito gostoso Então Nos próximos 15 minutos Eu quero falar com vocês O seguinte O que que o Brasil Deve entender Para seguir Como produtor de café Este é o ponto O Weber Vai falar O Rodrigo Acabou de votar Lá do Cofedira E no Cofedira Todo mundo está esperando 55 milhões de sacos Mesmo porque o Brasil Vai exportar 35,4 Ou seja Até a safra Porque nem como diz o Christian Não falta café E essa colheita Está precificada Vamos olhar Além disso Então vamos lá Primeiro lugar E a gente pode falar De vários assuntos Embora hoje Seja demanda Eu quero Que vocês Entendam A profundidade Do que o professor Molion falou Só tem dois cenários Climáticos No mundo O de pânico E o de calma Não existe outro E a gente quer Estar no de calma E a cafeicultura E a brasileira Tem convidados Terroristas A falar aqui E esses terroristas Estão andando pelo mundo Pregando mudança climática Nós brasileiros Não podemos mais aceitar isso Cuidado os líderes Governantes Na escolha Desses palestrantes Que estão pregando O cenário Onde a agricultura Destrói Ora Bolas Senhores migrantes Está aqui o Serginho Que veio lá Do Paraná Que trocou De 20 por um pivô central Não é? Em 86 Está aqui Zé Carlos Gross Que trocou Uma Brasília Numa fazenda Perdão Fusca E está aqui E está aqui Os Veloso Que trocaram Uma Brasília Numa fazenda Para virarem Produtores Aqui no Serra A agricultura Faz bem Sequestra Carbônio Embora Demonstrado aqui Que não é o caso Foi muito falado Que a gente Não está usando Isso de forma adequada Eu fiz uma palestra Aqui Para a diretoria Da Federação Dizendo que O Conilon Está aumentando Que os solos Estão compartados E que a água Está indo para beber Sem percurar o solo Então como disse O Fernando O solo 6F Carlos Teixeira Mendes Que irá citar Em 1906 Não está sendo respeitado Fofo, fértil Fresco, fundo Zé Pérez Romero Um fauna e flora Um agricultor Só tem direito A ser agricultor Quando ele é um solo 6F E nós estamos longe A gente tem mania De se autologiar E falar que a gente É o melhor cara do mundo Até pôr café na África E como o Gustavo Diz aqui Te pede Para os jamaicanos Perdemos com os Mostraficentes E perdemos com o João Valdez Mas a gente chega lá Porque dentro do Brasil Como dizia lá No programa de café especiais Tem vários Brasileiros A mestre está aqui Atrás de Fulio Fez teste em 60 fazendas E descobriu Notas 90 pontos E ela vai trazer Fábio para cá Outra coisa Se eu chego Nós estamos só da UTS Com 120 mil hectares Certificados no Brasil E eu sou de Minas Com a maior Embora o Cerrado Fantasticamente importante É líder O Brasil é O maior produtor De sustentáveis no mundo Mas nós temos que Nos reorganizar E vamos lá O tema que eu falei Em Belo Horizonte Era isso Como coordenar Bases do mundo Para sustentabilidade De café E eu termino Com demandas presentes E futuras E quero fazer exercício Pessoal com vocês Vamos lá Por favor Eu estou sem um mês Mas é uma resposta Às necessidades Do mercado O que o mercado quer? O mercado quer a mesma coisa Sempre Mercadoria E se ele sentir Que tem ameaça climática Se ele sentir Que tem ameaça De não ter o produto Ele fica assustado O mercado É aquele cidadão De nicho Ou de supermercado Que entra no supermercado Escuta uma Uma bobice De mudança climática De erosão E tudo mais E vai na prateleira Dos orgânicos O mercado É aquele que aprendeu A palavra agrotóxico E nós agrônomos Agricultores Não vamos na farmácia Pedir agrotóxico Pedir homotóxico Então começa a errar A Nucof O Cristian Ri Representa a singena Num programa Cuja firma A produtora de agrotóxico Olha que interessante Então está errado Nós temos que mudar Essa lei aqui no Brasil Para sermos inteligentes E competitivos Todos os países Acusam a gente De usar mais defensivo E é defensivo Desde que o homem Trouxe a agricultura Há 10 mil anos Como o professor Monião falou Perto da caverna Ora, ora A agricultura faz bem Não faz mal E até sequestra Como surgiram As certificações Do café Surgiu com Protesta da agricultura Lá nos anos 50 Nos Estados Unidos O movimento orgânico Da Revolução Verde Contestada pelos excessos Veio o movimento Do Fair Trade De base social Que nasceu com a igreja Holandesa Igreja Católica Holandesa Para proteger os pequenos produtores Sai Reinforced Influenciada por Grande massa De pensamento Ecológico Correto Influenciada pela TNC O Gustavo Fez um aparato Na parte Brasil Realmente Quebrou-se a ideia De café arborizado Para o Reinforcer Entrando no Brasil E só cresceu Hoje é o maior Fornecedor do Reinforcer Do mundo Uma prova Que são sustentáveis A UTS Veio ao mundo No final dos anos 90 Com a ideia De volume corporativo O Cristian Foi presidente Da primeira fase Do conselho Do Port Da UTS Com a experiência Que ele já tinha Na época Como trader Como dealer Trazendo O movimento Que o mercado Corporativo Supermercados O volume Queria Com base Muito forte Em rastreadibilidade Global Ou seja Como supermercados Querem ser café Mas com a visão De profissionalização Do produtor E sem prêmio fixo Sai Está nascendo E está sobre Uma grande discussão O Fair Trade Nos Estados Unidos Que engloba Fazendas grandes E veio o 4C Mais forte Nos anos 2006 Mais forte agora E está a colega Natália Para falar a vocês Só para lembrar Então é um protocolo É um código de conduta Tem listas de referências Tem anexos Você precisa ter Um corpo De consultores E acreditadores Com formação mínima Mas todas elas Querem o que? Querem instalar Rastreadibilidade Como gestão Olhar o ciclo Da cultura Para ter eficiência Não se foi falado Aqui em eficiência E eficiência energética E eficiência Em cada capítulo Do ciclo da produção Toda certificação Tem quatro Grandes departamentos Tem na Red Force Tem na UTS Tem no Fair Trade E de certa forma Tem no Quadro Sul Você tem um grupo Que vem de lá fora Que conecta com a Ásia Com a Europa Com os Estados Unidos Você tem um grupo Que origina Por exemplo Eu represento a UTS no Brasil Na parte de originação Projetos Parcerias Divulgação E treinamento E você tem a gestão Da norma Principalmente com muita Rastreadibilidade Eu já vou falar E o monitoramento Diz Você tem um grande departamento Que é um departamento técnico De padronização Das normas Todas elas Estão dentro Do grande Guarda-chuva Que é o guarda-chuva Das normas De certificação Dos processos Que estão super ligados Com gestão Tá Então certificação E gestão Eu gosto sempre De falar Demanda Reves Eu tomei o cuidado De puxar esse gráfico Com a colaboração De colegas Tem algumas Interrogações E eu vou ler Porque a qualidade Da tela Não tá muito boa Isso é o volume Praticado Vendido Não volume certificado Hoje no mundo De Rayforce Foods Fair Drive 4C Nós estamos chegando Em 20 milhões De sacos E o 4C Já metade disso Nós estamos chegando Nesses mercados maduros Como o Christian falou Em 20 15 a 20% Do total Mas ainda Com muito potencial De crescimento Embora muitos falam De o que dá A lei de certificação Que a gente vai exercitar No próximo slide Isso é um sinal Para o mundo Agora é claro Agora é claro que você Tem a lei Onde participa Um trader Que entende As ferramentas Do mercado Vamos lá A UTS distribui 30 milhões De dólares De emprego No mundo Dado o seu sistema E dado E dado as novidades E dado as novidades Pelo principal Eu não acho estranho Vai gravando A gente vai gravando A sua maniflação E se garantir Então esse é o volume Hoje Mundial Comprado Pelos 4 selos 1 de verificação E 3 de certificação Pode ter algum erro Aí Eu pedi até permissão Para a batalha Mas esse é o volume A UTS chega Esse ano Com 4,5 milhões De sacos No mundo Vendidos E Brasil 1,8 milhões Vendidos Internamente É o menor De exportação Deve ser aí Em torno De 1,4 De exportação Ok Vamos lá Isso aqui Via rastreadilidade É o que o Brasil Vietnã, Colômbia E Honduras Representam Em termos O Violeta Este ano Crescimento De 26% Quanto o ano passado E assim sucessivamente Comprova Aqui em Cristina O problema Da ferrogem No México E Honduras Que diminuíram Seus valores Isso aqui É a venda UTS Brasil Em termos De venda local Interna E exportação O interno É vendido Verde Vendido Vocês aqui Para o Preto E o azul É exportação Então vocês Imaginam Que o prêmio Pode ser menor Quando tem muito Estoque De carry overs Passados E como o Cristina Disse aqui Aproveitando Para a gente Aprovisar o tempo Da palestra Eu concordo Com a visão Que o Cristina Passou para frente Possivelmente De muita fazenda Certificada Certificada Do UTS Ou em Foros Pode ser Pode faltar Café Certificado Do Brasil A partir Da safra Do ano que vem Tá Então esse é um recado Para vocês Esses são os principais Compradores internos Do Brasil De UTS E os grandes usuários Ou seja Torradores de UTS Vocês veem uma visão Muito forte Na Europa Né E estamos chegando Aí ao ano que vem Com 5 milhões De sacos Vendidos E em torno De 13 milhões De sacos Certificados O Brasil É de longe Maior Em consultação E aperfeiçoamento Todo mundo Fala em credibilidade E transparência Do prêmio Demonstração De impacto Né Envolvimento Dos pequenos produtores É uma grande crítica Ao Brasil Para todos os centros Aqui eu vou te pedir Dois minutos Aqui a mais Pelo seguinte Porque eu vou falar Da carta de Belo Horizonte Que é realmente Essa prática lá fora Não pertinente ao Brasil Nós temos leis maiores Né Mais fortes E se a gente importar café Ou mesmo exportando O Brasil está muito acima deles A razão dos códigos Em grande maioria Não trazer o pequeno produtor Foi por causa das leis sociais E ambientais mais regiões Né Como advento de agricultura familiar Sim Agora tem pequeno produtor Para UTS Pequeno produtor Para Reinforce Nós temos uma grande parceria Com o Senhor de Fica Minas Onde 7 mil hectares De pequenos produtores Estão entrando na UTS Via uma colocação de pós E tem uma grande parceria Com a Singenda No Coffee Onde agora 300 produtores de 12, 13, 14 mil hectares E é caro que entraram no programa E estamos se envolvendo Ferramentas de venda conjunta Isso no exterior Mas precisamos melhorar o líder da pequena cooperativa Para entender essas mudanças Que eu estou falando aqui Mas nós precisamos segurar o freio De certos consultores internacionais Que estão olhando os seus bolsos E atrasando os processos E atrasando os processos Né E sobretudo os seus Então eles estão por calma Nas casas exportadoras E parar de pintar a plaquinha de certificação Da Devolume E botar dinheiro no negócio Ajudar o produtor Porque sem o produtor Não tem café E eles estão avançando Sobre as cooperativas Porque tem esse domínio da tecnologia E isso é um fato inevitável Né Então nós precisamos responder Essas demandas Com a criação realmente De um centro não português De inteligência de café no Brasil Vamos lá Então isso é o que eu queria mostrar pra vocês Eu vou passar pra essa curva agora Que é isso aqui Isso é o que eu penso Como o professor Molion falou Na interpretação pessoal No futuro Essa é a minha interpretação pessoal E por isso eu devo finalizar a semestre É o seguinte Nós estamos chegando Nesses 20, 30 milhões demandados E esse é o primeiro movimento De certificação e verificação Nós devemos ter ali 20 a 40% Mais 10, 20 milhões Que vai ser uma mistura De demanda de certificação Verificação e serviços De sustentabilidade E programas corporativos Todos que vocês podem ver E nós estamos vendo aí E o Christian falou De demanda futura Coloquei mais 120 a 150 milhões Que vai ser uma mistura Que vai ser uma mistura Que vai ser uma mistura E todo mundo E todo mundo está remando Mas estamos remando Com um garçom A certificação nunca vai pegar Todo o café do mundo Mas ela está puxando o tempo E é assim que vocês devem ver E é assim que eu Como produtor Como engenheiro agrônomo Como consultor Estou tendo essa transparência De falar o que eu entendo Juntando o que eu aprendi Em 25 anos Que eu ando pelo mundo Andando com excelentes agrônomos E excelentes produtores Mostrando que o custo Disso aqui É o custo Quando o engenheiro agrônomo Quando o agricultor Entender tudo isso E demora um pouco mais E que esse custo É maior Do que os prêmios pagos E aí vai ter um reposicionamento Que sustentabilidade É mais cara Do que se pensa E aí nós vamos chamar alguém Para colocar dinheiro Nesse negócio Ou não Mas isso é muito importante O futuro é Sistemas de rastreadibilidade Auditando Modelos de eficiência Na gestão administrativa Econômica Social Ambiental Dando índice de performance Comparando produtor Contra produtor Para eu aprender Com o meu vizinho E eu melhorar O prêmio da certificação É 20 vezes maior Na gestão Do que no prêmio Não obstante O Gustavo está correto Você fazendo Mais business Consumo Lixo Café Acima de 85 90 Se a gente fizer isso Com 5, 10 milhões De estados No Brasil Nós vamos criar Uma América Central Aqui dentro E tem muita agência De turismo Para trazer dinheiro Para comprar café Esse é o recado Que eu vim trazer Para vocês A brincadeira Vai começar agora Preparem vocês Para terem muita saúde Muita calma Não se deixem Levar Para os terroristas Climáticos Vamos fazer um solo 6F Segurar mais água O casalho que eu estou vendo Aqui publicou um texto Fantástico Sobre aprofundamento De raiz no solo Nossos cafezais Estão com 1, 2 metros De raiz Não estão bebendo água E a água está aí E a gente falando De falta d'água Aonde tem falta d'água Gente Tem produtor de água Que Está com a ideia Que é comigo Na água Então nós precisamos fazer Se meia culpa De ser melhor produtor É essa O pouco da verdade Que eu quis trazer Para vocês E muito obrigado Obrigada Eduardo Agora vamos chamar Natália Moné Que é gerente Da 4C Association No Brasil Boa tarde Bom, boa tarde Estou aqui então Em nome da Associação 4C Agradeço muito O convite Da participação Aqui E a ideia hoje Da minha apresentação É mostrar um pouco Do que está acontecendo Em relação A sustentabilidade É o que Independente Da fonte O que realmente Está vindo à tona Nesse assunto Sustentabilidade Meu trabalho Já faz alguns anos Só sustentabilidade Para o agronegócio E a ideia É realmente trazer isso E um pouco da visão Do 4C E alguns compromissos Que já estão Feitos Por grandes Por grandes Por grandes empresas No mundo Passar um pouco Dessa visão Para vocês Bom, a gente já vê O assunto Sustentabilidade Mudança Toda essa parte De clima É muito comum A gente vê muito isso Hoje na mídia A gente estava Ouvimos muito isso E aí tem uma charge Se vocês colocarem No Google Ou na internet Qualquer charge Climática Vocês vão achar N exemplos Então aqui está falando Que o clima está louco Não é o clima Algumas ações nossas Como poluição de água Poluição de terra A gente tem esse papel A gente tem essa responsabilidade E isso realmente está acontecendo Outra coisa Que a gente vê muito na mídia Essa foi uma propaganda De um banco Há algum tempo E eu sempre gostei muito dela Porque ela fala Que do ponto de vista Do planeta Não existe como jogar O lixo fora Porque não tem fora Do planeta Então tudo que a gente faz Aqui A gente vai receber De volta Tem uma interferência Do nosso dia a dia Porque realmente A gente ainda não tem Uma nave espacial Para mandar todo o nosso lixo Todo o nosso resíduo fora Além dessas Dessas propagandas Muitos estudos também Estão sendo feitos Não vou entrar no específico No qual é esse estudo Mas esse é um Que mostra que O café E outras culturas Podem migrar De lugar Devido a essa alteração De temperatura Que está acontecendo Então tem algumas Projeções Que o café pode Sim Vir um pouco mais Para o sul Por causa de temperatura Não que Isso vá acontecer São projeções São estudos Esse é um exemplo Então tem vários estudos Hoje Mostrando Efeitos De clima De poluição E de tudo Que a gente vai falar De sustentabilidade Na produção Outro ponto Que a gente vê muito A gente está falando Quando a gente fala De sustentabilidade Vem muito a ideia Do verde Da água Da mata Mas sustentabilidade Também tem a parte social Eu fiz uma rápida Busca também Na internet E a gente encontra Muitas notícias Sobre problemas sociais E algumas que eu peguei Aqui são diretamente Do café Na região Espírito Santo Então assim Independente do conteúdo Independente do que Realmente aconteceu É isso que é veiculado Hoje Sobre o café Em algumas partes Não só café Lógico A gente tem Em outras culturas Mas isso está na mídia É o que eu falei É pôr no Google Lá e isso está aparecendo E a gente tem Aqui no Brasil Hoje Uma lista Ela tem até o nome De lista suja Do trabalho escravo Que limita Que coloca Os produtores rurais Nessa lista E limita acesso A crédito Limita vários acessos Para a produção Isso no Ministério Do Trabalho Então essa é uma realidade Que a gente vê hoje De sustentabilidade E aí eu pergunto Qual que é o papel De todo mundo Nessa cadeia É só o papel Do produtor Para tentar evitar Isso na mídia É o papel Do torrefador É o papel do exportador Qual que é o nosso papel Nesse meio todo Então se a gente pensar Aqui eu peguei uma Não está indo Por essa tela Não dá para ver muito bem Os nomes Mas a gente tem Mais ou menos Uma cadeia Desde o produtor Que vai até o consumidor Então todo mundo Que está nessa cadeia Produtiva do café Tem o seu papel Cada um tem A sua parcela De responsabilidade Para a gente realmente Produzir um café Que o mercado Está pedindo A gente estava até Discutindo Falando agora Ouvimos bastante Da demanda do mercado E a gente sabe também Que o consumidor Hoje ele está mais exigente A gente tem Trabalho A gente vê Essa resposta Do consumidor O consumidor Ele quer um produto Com mais qualidade Esse tema Sustentabilidade Que foi uma moda Muito grande Um tempo atrás Ele veio com tudo Então hoje a gente tem Na gôndola No mercado A diferenciação de produto E alguns consumidores Eles sim Eu prefiro um produto Que dizem que é mais verde Do que um produto Que eu não sei da origem Então isso tem uma demanda Além disso A gente tem demanda Do uso de grandes empresas Teve um caso Eu não sei se vocês Chegaram a ver Não foi com café Foi com chocolate De uma ONG Ela colocou na internet Veiculou Há um tempo atrás Um vídeo De um chocolate O chocolate era o Kit Kat Que agora voltou Aqui no Brasil E ela fazia uma alusão A pessoa ia morder O chocolate Dendo num chimpanzé E isso rodou O mundo inteiro Mas o que tem a ver O chimpanzé com chocolate E aí nessa Nessa veiculação Dessa proposta Dessa ONG Eles mostravam Que para fazer aquele chocolate Uma grande empresa Estava desmatando Na Indonésia E isso causava A extinção Dos chimpanzés Daquele local Então assim O que que foi O que que aconteceu Essa empresa grande Ela teve que se retratar Pelo que ela estava fazendo Teve todo um trabalho Em cima disso Pela sua marca Foi realmente muito exposta E além disso Os bancos Que financiavam Essas empresas Também tiveram Que se retratar E mudar Todo o seu sistema Por causa De uma veiculação De uma propaganda Independente Se estivesse correto Não é esse julgamento Mas sim O que está na mídia É o que aparece primeiro É o que a gente tem que ver Então é muito importante Hoje A marca É muito importante Essa credibilidade E grandes empresas Hoje Elas estão fazendo Compromissos públicos Para mostrar Para mostrar Para mostrar que elas sim Estão cientes Dessa necessidade Estão lógico Preocupadas Com risco de margem Mas também Com esse retorno Da demanda Dos seus consumidores E também Da demanda Do mercado em si Então grandes torrefadoras Hoje Têm compromissos públicos Principalmente Para café E quando a ponta Fala Eu quero Um produto X E aí a gente Vai voltando Na cadeia A gente vê Que vai chegar No produtor O produtor Ele está lá No começo Ele é o responsável Por aquele Para a produção Mesmo Ele que faz O dia a dia dele Mas ele tem Que atender sim Hoje A realidade É esse mercado Externo Esse mercado Que vai comprar E aí O que acontece Vem tudo isso Para o produtor Então quando a gente Fala de sustentabilidade A gente está falando Que vai sim Cair aqui No pequeno produtor E lógico Que a gente tem Que pensar Que a gente tem Que vender A gente tem Que produzir Mas isso Tem uma certa Responsabilidade E tem uma certa demanda De quem está Aqui no final Da cadeia Produzindo Aqui Eu quero mostrar Para vocês Alguns compromissos Públicos Então dessas Grandes torrefadoras De grandes empresas Que elas Têm essa responsabilidade Para com os seus clientes Com o consumidor E até por iniciativas internas Então por exemplo A Nesclê A Nesclê Ela tem um Café com a verificação 4C E ela tem esse objetivo De 180 mil toneladas A esse café Fora o que ela pode Comprar de outras unidades Então esses são compromissos Públicos assinados Que estão nos sites Dessas empresas A gente vê também A gente vê também A Mondelez Parte desse programa Coffee Made Heavy Deles É o compromisso De adquirir 100% De café sustentável E aí inclui também 4C E outras certificações Para todas as marcas Europeias Até o ano que vem Então é um compromisso Público assinado A Strauss Também tem um compromisso De aumentar em 20% A sua compra de café 4C por ano E a Tivo também Produção de 15% De café sustentável E isso Posteriormente Subir para 100% Então esses são Compromissos públicos Então assim Essas empresas Elas realmente Precisam desse café Enquanto elas Demandam Falando Não, eu preciso Que esse exame Seja sustentável Lógico que isso Vai cair no produtor E aí é onde Entra a associação 4C Então diante De todo esse mercado Eu quero falar um pouquinho Do que é A nossa proposta O que o 4C faz É hoje Só para Dar um panorama Para vocês A 4C Ela começou em 2013 Em uma parceria Público-privada De várias empresas Que discutindo Essa realidade Da necessidade De ser alguma coisa Mais sustentável Criaram Uma reunião Fizeram uma reunião E criaram um código comum Para a comunidade cafeeira Isso evoluiu E virou a associação 4C Como código de conduta Então O Eduardo falou Que tem algumas regras A 4C também tem essas regras E isso foi evoluindo até hoje Hoje nós estamos Em vários lugares do mundo Nos principais Produtores de café Então nós temos Escritórios No Vietnã Na Indonésia Na África E América Central E no Brasil E o secretariado Fica bom E a ideia Do 4C É ser um Servo inclusivo A gente É feito só Para café É uma certificação Que não Engloba outro produto Vou tentar ler um pouquinho Para vocês Porque está Complicada Mas a gente Parte do pressuposto Que é tudo E como um acordo Então são três câmaras Que fazem parte Do grupo da 4C Que é a indústria Comércio E a sociedade civil E produtores E aí Todas as decisões São tomadas Dentro dessa câmara Então por isso Que a gente chama Que é um código comum Por que que é código? Porque tem algumas regras Ele é voluntário Mas ele tem Algumas regras A serem seguidas É só para café E para atender Toda a comunidade Do café 4C não tem Se é Funilongo Se é arábico Ou qualquer que seja Todo café Ele pode ser parte Do grupo Do 4C E a ideia Desse código Quando ele foi criado É ele ser bem inclusivo Por que? Porque ele é um padrão De entrada Que a gente chama Nesse grave Vocês podem ver Deixa eu vir mais para cá Acho que é mais fácil O 4C Ele se auto-intitula Um padrão de entrada Por que? A gente tem algumas regras Que são inaceitáveis Alguns padrões inaceitáveis Isso é para o mundo inteiro E aí quando um grupo De produtores começa a Elimina essas práticas E ele começa a incluir O que o código de conduta Pede Ele vai melhorando Sua gestão interna Essa é a ideia do código Porque são critérios simples De sustentabilidade Mas que começam a trazer o assunto Para dentro da propriedade A ideia é o que? Vamos ter mais certificados Mais verificados Não Mas sem trazer essa discussão interna Ah, eu sei fazer a gestão Da minha propriedade Como o Eduardo falou O ganho maior Não é no prêmio É na sua própria gestão A partir do momento Que você conhece O seu gasto de energia elétrica A partir do momento Que você conhece Os seus custos Que você sabe Quais são os riscos Que você tem De uma monta ambiental Ou que você Começa a conhecer A tua propriedade Você começa a gerir Melhor essa propriedade E isso Interfere Futuramente No teu café E na tua produção Então a ideia Você tem dois minutos Obrigada Então a ideia realmente É que isso seja Crescente Então essa implementação Do código Leva você A depois conseguir Uns padrões mais exigentes Hoje nós temos 319 membros No mundo Que apoiam o 4C Que criam suas unidades E produzem esse café Dentro desse padrão Que a gente oferece Nesse código de conduta Aqui alguns números Acho que Esse aqui é mais interessante Esse é um resumo Do ano passado O número Eu acho que não é tão importante O que eu queria mostrar Para vocês foi uma evolução Nesse volume De sacas de café Então o 4C Ele cresceu muito No Brasil E no mundo todo Com esse padrão De entrada Com essa ideia De trazer realmente Esse início De sustentabilidade E aí São boas E isso é o que eu quero dizer E isso é a mesma coisa Para qualquer um desses itens Do TIPETA E o importante Quando a gente E você contribuir Para meio ambiente Para o social Diferente do que seja Mas o importante O importante é isso Hoje é o diferencial Mas o que a gente acredita É que ser sustentável Vai ser o ponto de partida Aquele que não tiver Não tiver as mínimas condições De sustentabilidade Ele não vai mais conseguir Estar no mercado Devido a todas Essas exigências Obrigada Bom, é isso Obrigada Eu gostaria de agradecer A todos As palestras Foram muito esclarecedoras Nós sabemos Que a sustentabilidade É um caminho sem volta Eu gostaria de fazer Algumas perguntas Queria que respondessem Rapidamente Nós temos Só 5 minutos O Eduardo Até mencionou Que pode faltar Café certificado Que ritmo Realmente Vem crescendo A demanda Do café sustentável No mundo E como o produtor brasileiro Quem está aqui acompanhando Pode se preparar Como ele deve Planejar As suas atividades Visando aí Essa demanda Isso aqui fica mais fácil O Brasil e o Vietnã São grandes produtores de café Mas são países Um pouco até Com muitos selos Então A demanda Por programas corporativos Como eu falei Não só por outros Rainforest E Fairtrade No caso aqui Cresce cada um No seu ritmo Como eu mostrei E eu diria Que tem um mercado Grande De 5, 10 anos Que os produtores Não precisam Ficar preocupados Não obstante O que a gente tem Que conseguir fazer Implementar a gestão Para baixar o custo Porque seguimos competindo Com os outros países Que podem Substituir o nosso Por custo de produção Eu diria que estamos 5, 10 anos Tranquilos Em termos de demanda Mas Olhando para a gente Acertar o compasso Do nosso custo De produção Do nosso país Os produtores Reclamam Que as empresas Não vêm Reconhecendo Esses cafés Produzidos De forma Mais sustentável Cafés De mais alta qualidade Vocês acreditam Que isso Pode mudar Isso vem acontecendo Mesmo Entendi a pergunta Sobre os prêmios Durante os anos De UTS O prêmio Era um atrativo Porque não haviam Produtores E um conhecimento Pleno Da oportunidade Da certificação É natural Que os prêmios Eles vão desaparecendo Na medida Que os preços De café Sobem nas cotações Em Nova York E ao mesmo tempo Que esses prêmios Retornam Uma vez que os preços Caiam abaixo De níveis De sustentabilidade A gestão O benefício A transparência A rastreabilidade São E os resultados São na realidade Para o produtor O maior benefício Da certificação E para os torradores É uma É um alívio Talvez uma garantia De boas práticas E ao mesmo tempo É um acesso A café Porque a rastreabilidade A transparência Indica Quanto Qual E aonde Estão os cafés Qual em termos De qualidade Então Para conseguir melhores preços Para os seus cafés Melhores prêmios Sejam certificados Tenham certificação Sejam sustentáveis Mas produzam qualidade E para ter acesso A mercado E os produtores Os torradores Me desculpe Me desculpe Vão estar olhando Primeiramente Para os programas De articulação Daí A expectativa De um crescimento Bastante acentuado Para a demanda Em cima desses cafés Obrigada Agradeço A presença De vocês Foi ótimo Aqui As apresentações Foi ótimo Essas apresentações Obrigada 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 Obrigada